4 com 1 mais 5 4 mais 5 24 Acertou, miserável Eu estou sentindo uma treta Não Pega a metralhadora Tra, 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 tra As que comandam vão no tra, tra, tra Já te contaram o que atum é? Um peixe? É peixe! Se eu desse atum pro fofuxo eu não queria me perdoar Isso é viver É aprender Atum na mantata Legal Bem louco Teria sido melhor ir ver o Pelé Deixa eu voltar O Silas ali estava feliz com o gol Mas também não gostou, você tirou a camisa Está fora do próximo jogo, mãe Estou? Ah, que merda, hein? Sabia não?